Aô, cambada de bondado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado, mulher gosta do pecado Cambada de bondado, tão fazendo errado Aô, mulherada, essa cambada de bondado, tinha que fazer levanta dentro de corpo Ele vive me ligando, me chamando pra sair, mas eu bebo só o uísque e ele suco de açaí Ele não gosta de festa, vive na academia, e eu gosto é da balada, da cachaça e da folia Eu não tô mais aguentando, acho isso um absurdo, os braços parecem um touro e as canelas um canudo Não importa a barriguinha, mulher gosta da pegada, homem é igual vassoura, sem o pau não vale nada Aô, cambada de bondado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado Mulher gosta do pecado, cambada de bondado, tão fazendo errado Ele vive me ligando, me chamando pra sair, mas eu bebo só o uísque e ele suco de açaí Ele não gosta de festa, vive na academia, e eu gosto é da balada, da cachaça e da folia Eu não tô mais aguentando, acho isso um absurdo, os braços parecem um touro e as canelas um canudo Não importa a barriguinha, mulher gosta da pegada, homem é igual vassoura, sem o pau não vale nada Aô, cambada de bondado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado, cês tão fazendo errado Mulher gosta do pecado, cambada de bondado, tão fazendo errado Mulher não gosta de bração não, gente Mulher gosta de pressão É, é verdade, é verdade Cês sabe que é isso mesmo, né?